Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vocês vão acompanhar a minha rotina que eu faço durante o dia, vou lavar umas vasilhas, umas roupas na beira do rio e outras coisas durante o dia e vou tentar mostrar um pouco de tudo para vocês, tá bom? Essas aqui são as vasilhas, já arrumei na bacia, tem umas roupas lá que a gente deixou ontem e vou terminar de lavar também tudo agora. Agora eu estou saindo aqui de casa para ir até a beira, né? Lavar essas coisas, como já foi dito. Tudo molhado, a gente tem que tomar cuidado porque fica liso, né? Depois que chove bastante. Até que não está longe não a água. Vou dar início por aqui lavando as louças com a sua primeira. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Terminei, gente, aqui de lavar as louças. Agora eu vou levar pra casa, pra depois lavar as roupas. Agora eu vou lavar mais roupa aqui, pessoal. Espremer elas. Vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.